Me abre imagens ao vivo, gira o meu time de repórteres, já me dá o Arthur Garcia nesse exato momento pedindo passagem. Ô Arthur, aonde você está nesse momento e qual a situação? Conte tudo, não me esconda nada, é você ao vivo no canhão de audiência. Olá Ferraz, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nesse momento eu me encontro aqui na Avenida Getúlio Vargas, na capital. Nesse ponto, me chamou a atenção, um pouco atrás, ali próximo ao INSS, o motorista desse caminhão, ele está transportando essa pá carregadeira. E quando eu estava passando esse ponto, eu verifiquei que o auxiliar, o ajudante dele estava exatamente lá na pá carregadeira, segurando os fios de telefone para ele conseguir atravessar. Aí eu conversei agora há pouco com ele, ele me explicou o seguinte, falou, olha Arthur, eu estou indo para Cáceres, não conheço a cidade, apenas carregou essa máquina em um local próximo aqui. E a pessoa acabou orientando ele a pegar esse trecho aqui, para seguir destino a Miguel Sutil e consequentemente pegar o trevo do lagarto e seguir a Cáceres. Aí eu conversei com ele, fiz o contato agora com a CEMOB, a equipe da Secretaria de Mobilidade já está mandando a equipe para esse ponto aqui, para auxiliar esse motorista. Lembrando, o trecho aqui da Getúlio Vargas, a partir de agora, vai se tornar lento, porque esse veículo vai ter muita dificuldade para atravessar e chegar até a Avenida Miguel Sutil, viu Ferraz? Lembrando, o ponto é esse, próximo aqui ao INSS e próximo ao cruzamento da Marechal Deodoro. Então, nós aqui iremos acompanhar a equipe da CEMOB que já está vindo para auxiliar, porque eles têm os equipamentos adequados para conseguir suspender um pouco o fio e na sequência ele conseguir atravessar com essa máquina nesse ponto da Getúlio Vargas. Muito bem, meu querido, muito bem, meu querido Arthur Garcia, auxiliando, né? É isso, prestando também essa informação. Coitado do carreteiro, está perdido, ele não conhece, ele vem do interior, ele precisa levar essa máquina pesada e aí ele acabou ficando preso naquele fio de energia. A gente pede até mesmo ao pessoal da concessionária de energia, se possível, dar esse auxílio aí para esse companheiro da estrada. Meio dia e onze é o nosso canhão de audiência. Olha o pessoal chegando agora, o pessoal da CEMOB chegando agora. Acabamos de mostrar a matéria, provavelmente estão assistindo. Obrigado, viu? Em tempo recorde, chegando na situação. Obrigado, é isso. Isso aí é o compromisso da televisão, informar, prestar essa ajuda. E o pessoal da CEMOB vai chegando agora para ajudar esse carreteiro ali, fazer a contenção e dar a orientação devida. Obrigado, meu querido Arthur Garcia, trazendo esse caso com exclusividade no nosso canhão de audiência. É isso, Ferraz. A equipe da Neves chegou aqui, muito prestativa, já me explicou o que vai acontecer e a gente quer agradecer a equipe da CEMOB por prestar esse auxílio, que é muito importante o trabalho. Então, muito obrigado pelo auxílio, viu, Neves? Ah, sim, sem problema. É que chegou essa demanda para a gente lá de que ele estava perdido aqui no centro e a gente vai estar dando esse auxílio para ele para tirar o caminhão aqui do centro da cidade. Tá certo, muito obrigado e parabéns, viu? Ferraz, é isso. Agradecer a equipe da CEMOB que vai auxiliar o seu Ailton nesse momento, que ele está ali conversando com outra gente e avisar as pessoas que se for pegar esse trecho da Getúlio Vargas, olha, muda a rota porque vai ficar congestionado a partir de agora. Muito bem, meu querido Arthur, muito bem, trazendo essa informação e prestando esse auxílio junto com o pessoal da CEMOB a esse caminhoneiro. Que bacana, né? É a prestação de serviço também ao próximo. Obrigado, meu querido Arthur Garcia.